Corte por dentro, lançou pra dentro da grande área, Carlinhos Bala, a posição é boa! Goooool! É do esporte! E a cobrança do Diogo, levantou, William, chute de pé esquerdo, Goooool! Do esporte! Gool! O segundo gol do time pernambucano, Chicão apita, o árbitro termina o jogo, o esporte é campeão da Copa do Brasil! Título inédito pro time pernambucano, Copa do Brasil 2008, o esporte comemora! Copa do Brasil 2008, o esporte comemora! Obrigada.